Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, mercado movimentado, afinal o Inter se reapresentou e muitas coisas vão acontecer a partir de agora. Os números finais da negociação entre Inter e Atlético Mineiro, que culminou na venda de Edenilson ao Clube Mineiro. Um troca-troca com o Atlético Paranaense pode acontecer envolvendo o atacante David, que se reapresentou, mas a tendência é que não permaneça no estádio Beira-Rio. E o avanço do Inter para contratar Lucas Romero, volante do Independiente, tudo isso te conto depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente? Afinal, a quarta-feira foi movimentada e a quinta-feira promete ser tão movimentada quanto. Eu quero começar falando sobre a possibilidade de uma troca entre Internacional e Atlético Paranaense envolvendo David e o volante Eric. Vamos começar pelo David, tá? O David é atacante do Internacional, vocês sabem tudo sobre ele, né? O Inter contra o Atulho do Fortaleza, custou caro, aquela coisa toda. Era um pedido do então técnico Cacique Medina, que queria jogadores de lado de campo. Ele fez uma grande temporada no Fortaleza em 2021, mas o fato é que ele não conseguiu corresponder às expectativas aqui no estádio Beira-Rio. O que o Inter está fazendo a partir de agora? O Inter colocou o David no mercado. Ele é um jogador que está sendo disponibilizado pelos dirigentes do Inter para negociação e com isso seu agente, que é o André Cury, está oferecendo ele e vendo possibilidades em algumas equipes do futebol brasileiro e do exterior. Algumas já sondaram, né? E eu trouxe isso aqui para vocês. Vasco, São Paulo, Coritiba, muitos clubes sondaram, mas há um empecilho grande, que é o salário que ele recebe hoje no estádio Beira-Rio, que se aproxima dos 400 mil mensais. Então, assim, o clube que estiver contratando o David vai acabar assumindo esse salário, porque o Inter não quer ter que dividir o salário do David enquanto ele atua por outro clube. O Inter quer que ele saia e, mantendo o seu percentual, caso ele se destaque em outra equipe, o que o Inter acredita muito que vai acontecer, consiga uma venda futura e lucrar ou reaver parte do investimento alto que fez junto ao Fortaleza na última temporada. Então, o David pode pintar no Atlético Paranaense. O empresário dele falou com a revista Colorado que confirma essas tratativas, até mesmo por uma troca envolvendo Eric. Quem é Eric, pelo amor de Deus? Eric é um volante do Atlético Paranaense, jogador de 25 anos. O Inter já tentou esse jogador em outros momentos. Muito ainda na última janela de transferências, quando o Paulo Autuori ainda estava aqui, porque é um jogador que ele gostava muito. Como o William Thomas é um discípulo do Autuori, trabalharam juntos durante muito tempo, ele também conhece o Eric e todos tratam ele como um bom jogador. Um segundo volante, que pode pisar dentro da área, tem uma bola parada interessante. Então, poderia pintar uma troca. Não sei se esse negócio vai sair, tá? Pode ser até que saia com o Atlético levando o David, ou o Eric vindo para cá, ou o Eric vindo para cá e o David não indo para lá. Então, está em tratativa, mas ainda muito em fase inicial, essa situação envolvendo a troca do David pelo Eric. Já deixa nos comentários aqui, se você considera uma boa troca, ou o que você acha do David. Tem que ser vendido, tem que ficar, vai receber mais oportunidades, talvez renda o que o Inter acreditou que ele pudesse render lá atrás. Então, todo o seu comentário aqui é sempre muito bem-vindo e muito importante. Quero falar também, gente, sobre a novela Edenilson. Afinal, ontem, praticamente tudo certo entre Atlético Mineiro. Uma reunião aconteceu à tarde, que encaminhou a permanência, a permanência nada, a saída do Edenilson de Porto Alegre. Depois de muitos anos de negociação, finalmente, o Atlético Mineiro vai conseguir contratar o Edenilson. Só que aí rolou um duelo de versões. O que está acontecendo? Lá em Minas Gerais, se fala que o Atlético está contratando o Edenilson por um milhão de dólares. Na cotação atual, eu imagino que 5 milhões e meio, mais ou menos, é o que está dando de diferença. Aqui, o Inter fica irritado com esta versão e diz que o valor é muito superior. E esta é a informação que eu tenho também, que até não veio via Inter. Veio de uma pessoa que estava ligada nessa negociação. O que me disseram é que o valor vai girar na casa dos 8 milhões de reais. E aí uma pessoa me disse que pode ser que o valor seja realmente um milhão, um milhão e meio de dólares, só que o Atlético vai parcelar este valor. Então, como vai parcelar, vai ter um pouco de juros. O que poderia ser 5,5, 6, pode virar 8, mas é de forma parcelada. O fato é, o Edenilson está a detalhes jogar no Atlético Mineiro. Ele está se recuperando de um procedimento no Torx. não vai ao CT Parque Gigante mais, só para se despedir dos companheiros e, a partir daí, vai tocar a sua vida no Atlético Mineiro. Falta uma questão de exame médico, uma questão de assinatura de contrato, porque, no mais, está tudo encaminhado entre Inter e Galo, né? Depois de muito tempo, como eu disse, a negociação caminhou e o Edenilson será jogador do Atlético Mineiro. Diz aí se tu acha que foi uma boa negociação. Se não foi, eu acho que vai ganhar todo mundo, tá? Infelizmente, o Edenilson já tinha encerrado a sua caminhada aqui no Inter. É um jogador que, na minha humilde opinião, né? Se supervalorizou no Internacional, mas acho que vai dar certo no Atlético Mineiro sendo um coadjuvante. O Inter vai liberar um espaço importante, vai retomar, quem sabe, um protagonista, né? Com este salário que ele vai deixar aqui no Beira Rio e acaba, né, também o jogador ganhando com isso. Afinal, vai sair de onde ele queria sair e vai chegar para onde ele queria chegar. Falando em Beira Rio, a Inter Store Beira Rio está aberta, viu? Todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, para te receber produtos licenciados do Inter, como essa camiseta aqui, você encontra por lá. Se você não pode ir ao Beira Rio, você pode adquirir os produtos direto de casa, no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, porque eles enviam para todo o Brasil. Então, chama eles, o link está na descrição do vídeo para ter esse manto, né, do Internacional, manto novo, algumas promoções sempre rolando. Ontem eu vi que tinha promoção de camiseta de goleiro lá na Inter Store Beira Rio, tá? Então, te agiliza para garantir o teu produto licenciado do nosso Colorado. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Lucas Romero. Afinal, ontem, um avanço importante nessa negociação. Inclusive, né, o pessoal da Revista Colorado também conversou com o Jorge Damiani, que é um diretor esportivo do Independiente. E eu até conversei com algumas pessoas do Inter também que me confirmam praticamente a mesma coisa. O que está acontecendo? Se falou no avanço do Cruzeiro aqui, e eu sempre disse para vocês, né? Bom, o Cruzeiro está avançando, mas as fontes com quem eu conversava no Cruzeiro sempre me disseram, Colar, o Cruzeiro não tem grana para investir. O Cruzeiro está contratando jogadores e pode olhar o mercado do Cruzeiro. o Cruzeiro, contratando o Nicão, contratando o Matheus Vital, atrás do Ramiro e do Corinthians, tudo por empréstimo. Então, o que o Independiente quer para liberar o Romero? Grana. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro não tem dinheiro. Se fosse por pré-contrato, para que ele chegasse em junho, o Cruzeiro seria um forte candidato. Mas o Inter talvez tenha aproveitado a pressão do empresário ou do próprio Independiente para garantir logo o Lucas Romero. o que está acontecendo nesse momento. O Inter fez uma proposta para o Independiente de 700 mil dólares para a liberação imediata desse jogador lá de Avejaneda. É bem pertinho aqui, inclusive, mas não é tão perto assim. Então, assim, o Inter aguarda uma resposta do Independiente a um otimismo grande, mesmo que essa proposta seja recusada. Alguns colegas da imprensa argentina noticiaram que o Independiente gostaria que o Inter, além dos 700 mil dólares, assumisse para si algumas dívidas que o Independiente tem com o Romero. Então, está em fase final de negociação. As partes com quem eu conversei já dão um negócio como muito bem encaminhado e o Romero deve ser o segundo reforço a chegar aqui no estádio Beira Rio nesta temporada. Está tudo, como eu disse, bem encaminhado, caminhando bem e o Romero viria para ser esse primeiro volante, liberando um pouco mais o Johnny para ser segundo e o Matheus Dias também. E o Inter ainda busca algumas reposições no mercado, como, por exemplo, o Jean Lucas, jogador do Mônaco, só que o Mônaco prometeu uma resposta para o Inter para janeiro. Então, ainda está em stand-by essa questão, mas o Romero, então, deve ser o segundo jogador a desembarcar aqui em Porto Alegre. Beleza? Então, em resumo é isso, tá? David pode sair, Eric pode chegar, Edenilson já foi e o Romero, então, com uma chegada avançada para Porto Alegre. Beleza, gente? Final da Copa do Mundo no domingo, né? França e Argentina e você já pode dar o seu palpite na KTO. KTO.com, parceira do Colar, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito com o meu cupom, que é COLAR. Está aqui na nossa barrinha mágica, falando sobre a KTO. Tem muitas coisas legais que tu pode apostar lá, né? Coisas que vão acontecer durante o jogo, se tu não gosta de apostar na vitória, não é o profeta, né? Então, dá para brincar. E, claro, né? Campeonato Gaúcho vai iniciar agora, na sequência, e tu tem que estar registrado na KTO, KTO.com, minha parceira e que apoia aí o canal. Beleza? Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Tchau, tchau.